dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a implementação da parceria público-privada na Fundação Ezequiel Dias para a gestão, operação e manutenção de suas unidades Fabris, o impacto na produção dos custos e no preço dos medicamentos. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proporções da comissão não tem na mesa nenhum documento, nenhuma proposição a ser discutida. E, neste momento, nós registramos, já compondo a mesa, a presença do senhor Luiz Starling, que é o chefe de gabinete da Funed. Seja bem-vindo, Luiz. O Renato Barros, companheiro e amigo Renato Barros, diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde, Minas Gerais, Sindicato Saúde. E do companheiro Érico de Moraes, Érico de Moraes Collen, diretor do Sindicato Saúde de Minas Gerais. Muito bem, estaríamos passando a palavra para o deputado Rogério Correia, que foi um dos autores do requerimento que deu origem a essa reunião. Depois passaríamos ao Carlos Arantes, também não está presente. E, então, cabe a mim fazer uma rápida consideração a respeito dessa audiência pública. Primeiro, eu queria, já cumprimentando aí os nossos convidados, dizer que, na reunião passada, nós já tínhamos acertado a presença, nós tínhamos aqui mais de 100 funcionários da FUNED, mas, diante da ausência, naquela reunião, do presidente da FUNED, nós achamos por bem, em comum acordo com a direção dos funcionários, não realizar a audiência, uma vez que tornaria-se inóqua. Nós queríamos informações e não tinha aqui a presença de nenhum membro, nenhum diretor, nenhum dirigente da FUNED para que pudesse nos dar essas informações. E marcamos imediatamente para hoje essa segunda reunião. E ontem eu recebo o ofício da presidência da FUNED com o seguinte teor. Uma vez que está superado o assunto que é objeto da audiência pública, marcada para o próximo dia 28 do 10, 26 do 10, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, em 21 e 24 do mês corrente, nós temos em anexo essas publicações, gostaríamos de confirmar, junto à Vossa Excelência, a presidibilidade da referida audiência, visto que a manutenção do evento na Assembleia Legislativa torna-se desnecessária. Na oportunidade, encaminhamos telefone e tal, a presidência da Fundação Ezequiel Dias. Bom, eu não acho que a reunião tornou-se desnecessária. Em primeiro lugar, eu insisti muito na realização desta audiência, porque é um assunto muito importante, é um assunto grave, é um assunto em que o governo do Estado, o governo de Minas, através do próprio governo, através da presidência da FUNED, estavam já anunciando a celebração, ou pelo menos o início de conversas para se implantar na Fundação Ezequiel Dias, as parcerias públicas e privadas. Eu não tenho, particularmente, nada contra a parceria pública e privada. Eu acho que, quando ela é bem direcionada, ela é bem discutida, ela é bem organizada, tem a participação, não só da direção da FUNED, com a iniciativa privada, que é a outra parte interessada, mas também tem um diálogo bastante franco, bastante honesto, bastante claro, com os funcionários de qual empresa que for. No caso nosso, a FUNED, ela pode ser bem-vinda e tem que ser discutida, ela não pode ser apresentada um pacote, olha, tem que ser assim, vai ser assim, vamos caminhar por esse caminho, vamos realizar dessa maneira, vamos... Enfim, eu acho que não pode ser dessa maneira, mesmo porque o grande patrimônio da FUNED, o maior patrimônio que ela tem, são seus funcionários. é muito mais importante, esse patrimônio humano que a FUNED tem, do que o patrimônio físico. Eu acho que os funcionários da FUNED, eles... é que construíram aquela grande empresa, eles foram responsáveis pelo nome que a empresa tem, pela geração de lucro, e não é pouco que a FUNED proporciona ao Estado, passa por dificuldades financeiras, precisa de esclarecer alguns pontos desse relacionamento da FUNED com seus funcionários, extraoficialmente, Renato e Érico, e o nosso chefe de gabinete da FUNED, pelas informações que nós temos, a FUNED gerou, no ano passado, ou esse ano, não sei, não tem essa informação, são quase 600 milhões, ou mais de 600 milhões de reais, que não foram disponibilizados, não é só a FUNED que age dessa maneira, que não foram disponibilizados para a empresa se modernizar, ampliar, atender às demandas internas da empresa, mas cai tudo no fundo único do Estado. Isso acontece também com a FEMIG. Nós estivemos lá na FEMIG, e o presidente da FEMIG falou, olha, nós temos, por exemplo, 320 milhões a receber da Prefeitura de Belo Horizonte, deve a FEMIG, por serviço prestado, porque a Prefeitura, ela tem a gestão plena da saúde pública aqui de Belo Horizonte, e a Prefeitura deve isso. Eu perguntei, e se esse dinheiro entrar para a FEMIG? Não, não vai entrar para a FEMIG, vai entrar no Caixa Único do Estado. É o famigerado Caixa Único do Estado, que gerencia tudo. Então, nós temos muitas dúvidas, muitas explicações a perguntar, a resolver, e nós entendemos, e nós entendemos que, aqui, essa audiência, embora sem a participação maciça, como tivemos na reunião passada, dos funcionários da FUNED, essa reunião é uma reunião oficial da Casa, não é desnecessária, é muito necessária, até mesmo para a gente marcar posição, porque a Comissão de Saúde entende que essa parceria público-privada, que foi sustada através dos dois decretos, não é um no dia 21 e um no dia 24, que estão aqui na minha mão, ela não pode, amanhã ou depois, voltar à tona da discussão, ou querer caminhar por esse caminho obscuro, sem uma discussão mais ampla, sem a participação dessa Casa, cuja função maior é a fiscalização das ações do Poder Executivo, e nós não vamos abrir mão, nós vamos, qualquer indício, qualquer sinal de que o Estado está caminhando por uma decisão dessa, seja na FUNED, seja na FEMIG, ou qualquer outro órgão, essa comissão, na área da saúde, ela vai intervir. Então, eu fico agradecido aí pela presença dos nossos dirigentes, fico do próprio Luiz Starling, levo aí ao presidente Siqueira o nosso abraço, o nosso apreço. Quando ele esteve aqui na sua fala, nós tivemos a melhor das boas intenções do presidente Siqueira, Marcelo, né, Marcelo Siqueira, e era importante estar aqui hoje, mas não veio por algum motivo. O Luiz Starling estará representando, com certeza absoluta, e estará também falando oficialmente em nome da Fundação Ezequiel Dias. Eu perguntaria ao deputado Antônio Jóster, que é perfeitamente. Então, nós vamos... Vou passar primeiro a palavra ao Luiz Starling, para que ele possa nos falar aí a respeito desse assunto, nos dar aí a tranquilidade, a mim e aos funcionários, de que esse assunto, ele está superado, e principalmente que ele possa nos falar, então, a respeito da FUNED, seus objetivos, suas aspirações, porque, repito, é um órgão muito importante para nós, pela produção do medicamento, das vacinas, mas, principalmente, pela qualidade técnica dos seus funcionários. Pois não, Luiz? Boa tarde, deputado. Em nome do presidente Marcelo, eu vim informar que, da publicação desse termo, suspendendo a PMI, e a intenção do presidente é que haja uma conversa mais aprofundada entre a FUNED, o governo e o sindicato, os funcionários, para que a gente possa direcionar melhor o caminho para essa PMI. Então, quando o presidente chegou, ela já estava implantada, e ele achou melhor, nesse momento, fazer a suspensão dessa PMI, e agora nós vamos marcar o início das conversas com o sindicato, com os servidores e todos, para a gente poder melhor direcionar os caminhos da FUNED. E, a respeito da FUNED, o interesse dela sempre é cumprir o seu lado social, ajudando o governo de Minas, na área da saúde, não só com a produção de medicamentos, mas também com toda a parte que lhe cabe de pesquisa, de análises laboratoriais, vigilância sanitária. Então, a intenção do presidente é fazê-la cada vez melhor, crescendo mais, e cumprindo cada vez mais esse papel social de apoio ao SUS. Muito obrigado, Luiz. Passo a palavra ao companheiro e amigo, Renato Barros. Antes, Renato, eu queria só registrar a presença do vereador de Planura, Rogério Viana de Souza. Seja bem-vindo, viu, Rogério? E, se quiser fazer parte também do nosso trabalho, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de estar cumprimentando o deputado Antônio Jorge, e o deputado Carlos Pimenta, pela manutenção, inclusive, dessa importante audiência, porque nós estaríamos aqui não somente discutindo a suspensão de uma portaria, mas discutindo os rumos que nós queremos saber e ser destinado por parte do governo do Estado, da Fundação Ezequiel Dias. A semana passada, eu dizia que a Fundação Ezequiel Dias, ela nasceu com Belo Horizonte. Belo Horizonte completa 120 anos, e essa fundação, ela está com 110 anos. É necessário, nesse momento, que nós pudéssemos estar discutindo não somente a suspensão, mas os rumos e os destinos que estão sendo pensados pelo governo do Estado por um clasenco que está aqui constituído a nível do nosso Estado. Nós sabemos do debate a nível nacional o que vem ocorrendo com a área de produção de medicamentos, a importância que tem, inclusive, nessa discussão, algumas implementações que têm sido feitas pelo governo federal, e é necessário que nós pudéssemos estar aprofundando nesse debate aqui em Minas Gerais. O Conselho Estadual de Saúde, aonde também representa os trabalhadores, nós aprofundamos um pouco nessa discussão, e nós já publicizamos o nosso posicionamento, contrário a qualquer tipo de privatização ou parceria privada. Porque essa discussão, em nosso Estado, nós já discutimos o papel das OS, das OSCIPs, da Fundação Estatal, ou qualquer formato tem sido dado, porque a nossa defesa é do caráter público. E a FUNED, ela tem um papel fundamental que a sociedade vem fazendo essa discussão. Por isso que eu vi o momento importante e oportuno de uma suspensão, mas tudo isso tem que ter um desdobramento. Nós temos que estar segurando o caráter público que a FUNED, na linha de produção, ela vem exercendo, na área industrial, e os demais serviços por ela prestados. E é por isso que não interessa somente aos trabalhadores, mas ao conjunto da sociedade mineira, e com uma respeitabilidade muito grande daqueles que estão no dia a dia. Porque nós temos um entendimento, os governos, eles passam, que os funcionários, eles são permanentes. E essa discussão, ela tem que ser feita com a profundidade maior. Nós entendemos que encerra aqui um ciclo, mas abre um ciclo muito maior, que é o aprofundamento, é o futuro da Fundação Ezequiel Dias. E esse futuro nos interessa. E esse futuro interessa a sociedade, que são usuárias desse serviço. Nós passamos um momento delicado nesse país, a data de hoje, ela tem um papel vital que está acontecendo. Também, deputado, na data de hoje, nós estamos discutindo os artigos 2º e 3º da Emenda 86, que é regulamento dos investimentos em saúde. Está lá no Supremo essa discussão. E nós estamos atentos, discutindo aqui a Fundação Ezequiel Dias, que é um papel fundamental para o povo mineiro, mas nós também estamos atentos lá no Supremo para saber se foi inconstitucional esses dois artigos, representa para nós maior investimento público dentro da estrutura de saúde. Então, nos interessa também, além dessa discussão, o nível de investimento a partir de 2018 e o papel que a Fundação Ezequiel Dias, que já foi até citado na semana passada, não é só a produção de 600 milhões que a Funed constrói, e ela poderia estar fazendo o uso desse recurso na melhoria da sua estrutura física para a prestação de um serviço de qualidade. A sociedade que é usuária desse serviço, nós queremos aprofundar também nesse debate, também com o governo, para que a gente possa estar qualificando esse único lacém que nós temos aqui a nível de Minas Gerais, e que tem uma discussão nacional que discute toda uma linha de produção que hoje se encontra em risco em termos de país. É nesse sentido que eu vejo a importância aqui dessa discussão e o aprofundamento que nós temos que estar aprofundando nesse novo ciclo de discussão que deve acontecer e que nos interessa que essa Comissão de Saúde, ela possa estar fazendo o acompanhamento. e a manutenção, inclusive, do caráter público dessa estrutura e o papel fundamental que a Fundação Ezequiel Dias tem de prestação à sociedade mineira. Seriam essas considerações. E, já de antemão, já agradecendo a Comissão de Saúde pela marcação dessa audiência, mas também a uma reivindicação de acompanhamento e o desdobramento que possa estar ocorrendo em defesa dessa fundação que tem um papel social muito grande ao povo mineiro. Muito obrigado, Renato. Pode ter certeza de que nós vamos estar atentos. E eu faço um apelo a dois líderes sindicais aqui presentes que se interessam verdadeiramente pela saúde pública, aos funcionários da Funed, que qualquer sinal de perigo ou de alguma coisa diferente ou estranha, ou conversas, que nos procurem, porque, imediatamente, nós estaremos apoiando qualquer iniciativa que venha a fortalecer a instituição. Eu passo a palavra ao amigo e dirigente Érico. Obrigado. Inicialmente, eu queria agradecer muito, viu, deputado Carlos, que, assim, essa suspensão, ela vem de um esforço. Na verdade, aí já há quase dez anos que nós estamos lutando contra a privatização da Funed, ela aparece cada vez de uma forma. Inicialmente, tentaram privatizar a unidade de produção de vacinas, que hoje está fora do escoto da PPP. Na época, a gente fez audiências públicas, conseguimos barrar, novamente, com o apoio da Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde. a partir dessa articulação que foi feita semana passada, do movimento dos trabalhadores, colocamos mais de 100 pessoas aqui na Assembleia, disposta a assumir aqui, ocupar, se for preciso. Fomos, depois, lá na Funed, reivindicar os motivos pelos quais o governo não tinha participado, não queria discutir semana passada. E, a partir disso, junto com a Assembleia Legislativa, com essa audiência marcada para hoje, a gente conseguiu, através de todo esse esforço, suspender esse processo. Por que isso é tão importante para a gente? A gente sabe que a discussão das relações público-privadas, dos modelos de gestão, elas não acabam só com a suspensão de uma PMI. Elas são discussões sobre o entendimento que a gente tem do Estado. E isso é feito através de eleições e debates entre a esquerda e a direita. E isso vai continuar. E é salutar que continue, que a gente continue tendo esses debates. mas, para a gente, na Funed, é uma questão até de sobrevivência dos trabalhadores. A privatização das unidades Fabris, para a gente, é o nosso local de trabalho. Então, é muito grave para a gente, é de muito risco essa situação. Então, qualquer sinalização de privatização, para a gente, é sempre muito maior. E a PMI, na verdade, ela não era o edital da PPP, mas ela era a semente que geraria todo o estudo, toda a argumentação, toda a articulação política com as empresas, para efetivar a PPP. E é por isso que a gente foi lá e combater a semente. Nós vamos combater a semente. Depois que crescer vai ser muito mais difícil. E esse é o entendimento que a gente tinha. Por isso que a suspensão é um ato para a gente, simbólico, de que a gente conquistou uma vitória. E eu acho que, se o governo acredita que está superado nessa discussão, eu acho importante que ele acredite. É lógico que a gente prefere continuar debatendo. Porque, para nós, trabalhadores, só vamos entender que esse assunto está superado quando, de fato, todas as plantas Fabris nossas estiverem funcionando, produzindo 100% da nossa capacidade. A gente já chegou a produzir 2 bilhões de medicamentos para o Estado. não tinha uma unidade de saúde, há alguns anos atrás, que não tinha metade dos medicamentos da atenção básica, que era da Funed. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa importância em Constituição. Então, por isso que a gente defende que, além de suspender a PMI, nós temos que dar um passo à frente. Nós não podemos recuar. Nós queremos agora discutir junto com a presidência, a vice-presidência, todo o gabinete, com o governo, com os deputados, que faltaram novamente, infelizmente, deveriam estar aqui da base do governo, debater um projeto real para a Funed. Por quê? Nós precisamos de investimento. Foi citado aqui que a Funed arrecada 600 milhões no ano para produzir só embalagem de vacina, para vocês terem a dimensão de como é que a produtividade na indústria farmacêutica é lucrativa. É lógico que o Estado não gera lucro, mas ele economiza. Quando ele produz isso, ele economiza. E você imagina produzindo 2 bilhões de medicamentos, como é que esses ativos financeiros podem, inclusive, ajudar a gente a salvar o SUS da crise que ele está hoje. Então, ao invés de discutir privatização, o que a gente quer é que discuta produtividade, investimento. Se a gente ficasse com todos esses ativos que a gente produz na Funed, que os 600 milhões que a gente produziu ficassem na Funed, não precisa ficar tudo, não. Tenho certeza que, se ficar 10% da Funed do que ela produz, a gente consegue reinvestir isso nas nossas plantas, readequar as nossas plantas ao padrão de qualidade, que tem que ser. E, aliás, na semana passada, a gente teve, semana passada e anterior, a gente teve inspeções de alguns peritos que fizeram viagens internacionais para compras de máquinas e tal, e elogiaram a nossa planta, falaram que eram uma das melhores plantas do mundo. As nossas técnicas de trabalho são das melhores do mundo. Então, não há o que dizer. O governo já falou, nesse governo atual, quando assumiu, falou que a Funed era obsoleta. Obsoleta em relação ao quê? A quem? Porque a indústria farmacêutica, se a gente for comparar a Funed com as outras, nós estamos acima das outras. Entende? Nós garantimos a melhor qualidade, inclusive porque nós, nós que somos responsáveis por garantir a qualidade das outras indústrias, porque nós fazemos as inspeções. Então, se uma indústria privada não produz bem, quem vai dar o parecer? É a gente. A gente que faz essa inspeção. Então, nós temos que ter excelência, nós sempre garantimos a qualidade, somos uma entidade historicamente elogiada, na academia, em qualquer lugar, politicamente. Então, a nossa demanda aqui, e eu concordo com o Renato, é que o fantasma da PPP, da PMI, pode ter afastado, está distante agora, depois desse ato importante, que é a suspensão. Mas ela só vai ser enterrada, ela só vai acabar mesmo essa discussão quando a gente retornar. Essa discussão de como é que vai ser o financiamento dessa estruturação para o próximo período. nós estamos aí já indo para o final de um governo, do final do governo Pimentel, mas essa discussão é estrutural, porque todo governo que não tiver uma estrutura de financiamento para bancar a fundação, ela vai falar o quê? Não, vamos ter que entregar para alguém, para alguém gerir. E eu queria só colocar uma questão, que é importante a gente diferenciar o que é uma parceria com um ente privado qualquer, para fazer alguma coisa dentro do Estado, e uma PPP. Por quê? Tem um tipo de parceria que, para a gente, é muito boa. A parceria para desenvolvimento produtivo, as PDPs, para a gente fazer transferência de tecnologia, é a nossa luta. Nós queremos essa parceria. Os trabalhadores da Funed aqui, nós fizemos essa disputa. Nós queremos transferir tecnologia, nós queremos que tenha lá, assim, uma indústria que ajude a gente a produzir, e que, no final desse processo, a gente obtenha toda a tecnologia para andar com as nossas pernas. Este parceria a gente quer. O que a gente não quer é uma parceira que tenha um contrato para 20 anos, de monopólio, até do ponto de vista liberal, é estranho, com monopólio de produção, sem risco, com lucro garantido, e que a gente não tem certeza de que a qualidade vai ser mantida, porque os contratos de trabalho são diferentes. A gente não tem certeza sobre a continuidade da prestação e da relevância da fundação. Por isso que a gente luta, a gente está lutando contra a PPP hoje, o nome parece, mas para a gente é muito diferente, mas a gente está lutando a favor das PDPs. Isso, sim, é um projeto estruturante para a gente poder obter a tecnologia para produzir os medicamentos de maior custo, e economizar o máximo possível para o Estado poder gastar com mais eficiência e promover a saúde e a atenção farmacêutica para a população da melhor forma, em um ambiente de recursos escassos. Então, é essa fala que eu gostaria. E fazer uma solicitação aqui do sindicato, já vou fazer de ofício depois, que a gente gostaria que os deputados pudessem, a gente pudesse marcar uma reunião lá na FUNED, com uma visita, para vocês conhecerem as nossas plantas, para a gente discutir, convidar alguém da Secretaria de Saúde, do governo também, ou da Secplag, para a gente poder viabilizar esse processo, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas internamente lá, junto com o governo, que isso é muito importante para a gente. Obrigado. Obrigado, Érico. Eu vou passar a palavra ao Antônio Jorge, mas eu queria só, rapidamente, dizer o seguinte. Nós já tínhamos marcado a nossa saída lá na FUNED por duas ocasiões. Uma delas foi problema de agenda da comissão e uma outra foi um problema de agenda da FUNED lá. Mas tudo dentro do acerto. Nós queremos conhecer efetivamente, porque a informação que você nos traz é a melhor. é o que nós tínhamos, nós tínhamos essas informações, a respeito da expertise, a respeito das plantas. Enfim, eu acho que é fundamental. E você toca com muita felicidade, você trouxe aí esse esclarecimento sobre as PPPs, que seriam essas parcerias público-privadas, e essa parceria de desenvolvimento, de parceiros, para que ambos os lados possam também lucrar com isso. Não é só o de um lado, não. Então, eu fiquei muito feliz. Eu acho que a FUNED é uma indústria, é uma empresa. Empresa que não produz ou que produz aquém da sua capacidade é igual avião no chão. Avião foi feito para voar com passageiro, para gerar lucro. E a empresa que não funciona, ou funciona pouco, com a sua capacidade muito aquém do que ela pode produzir, obviamente, ela vai chegar a um ponto em que ela vai enfrentar dificuldades financeiras, principalmente neste país que nós estamos vivendo. A disputa de indústrias farmacêuticas é algo cruel, selvagem. Cada dia que passa, essas indústrias têm mais tecnologias, ou pelo menos poder de investimento maior, e produz o medicamento cada vez mais, abaixa o custo. E um prefeito, se oferece a um prefeito, a um Estado, a própria União, um medicamento que tem um similar, que faz o mesmo efeito, que tem a mesma eficácia, por menor custo, qualquer um da gente vai comprar. Agora você chega na farmácia. Ah, não, eu quero comprar um antibiótico aqui. Ah, mas tem um genérico aqui, que tem as mesmas efetividades. Você vai optar pelo genérico. Então, eu acho que chegou num momento em que a Funed tem que ser discutida mesmo. Ou o governo investe para valer, isso aí vai trazer um retorno com pouquíssimo tempo, ou ele tem que ser claro nas suas alegações. E o caminho é esse que você disse, essas parcerias de desenvolvimento, que é o melhor possível, porque tecnologia você tem, é uma empresa secular, preparada, produz vacinas, produz medicamentos. Chegou um tempo que, na cesta de medicamentos, a Funed participava com mais de 60% dos medicamentos. E hoje, praticamente, não está produzindo praticamente nada. Bom, com a palavra o deputado Antônio Jorge. Deputado Carlos Pimenta, ilustres convidados, aos amigos do sindicato, conhecendo hoje o Luiz Stalin, também agradecer a sua presença. Eu gostaria que a gente... Primeiro, antes de exatamente entrar no meu tema, eu queria me dirigir, através da vossa excelência, deputado Carlos Pimenta, ao Érico. É Érico, não é isso? O Érico, me perdoe a minha ignorância. Eu, quando vejo, eu acompanho muito o Diário Oficial, talvez até por um vício de gestor público, quando eu vi as PMIs, os editais de manifestação de interesse, eu entendi que era com vistas a alguma PDP. Você está me trazendo um assunto hoje, que eu desconheço. A Funed desenhou um edital para terceirizar a produção dentro da Funed, de privatizar mesmo a Funed? Oficialmente, não, mas já estava pronto para publicar. Mas o edital de interesse, ele chegou a ser público ou não? Não, não chegou a ser público, não chegou a ser publicado. Mas ele era nessa direção? Sim. Nossa. É, dá sequência ao processo, porque a PMI era só o primeiro passo. Sim, sim. A gente teve um curso de formação sobre modelos de gestão na fundação, em que o BDMG colocou que o primeiro passo, que eles chamam de estudo, de viabilidade para se fazer. A PPP era a PMI. E aí, em sessão de dois, três meses, já se lançou esse edital e começaram a PMI. Foi antes do presidente Marcelo, inclusive. É, porque é também, nas transferências de tecnologia, é preciso um aviso de interesse para o mercado e quem tem interesse em transferir tecnologia. Então, eu sempre achei que fosse nesse sentido. Eu queria parabenizar a iniciativa do sindicato, viu, Roberto? Dizer que a Funed, de fato, é um enorme patrimônio dos mineiros. É preciso dizer que a Funed parece piegas, igual a história que minas são muitas. A Funed são muitas também. Ela tem papéis diversos e precisa pensar estratégias para cada tipo de papel. A Funed, não sei se todos aqui sabem, a Funed é uma das instituições que mais produz patente em Minas Gerais, porque também tem um setor de pesquisa muito importante, com produções de patentes, algumas, eu diria, desperdiçadas, como a do veneno da aranha, não sei se é aranha-armadeira, eu sei que nós isolamos um veneno através dos pesquisadores da Funed, e se entendeu qual o princípio ativo, era um fortíssimo vaso dilatador, com uma indicação muito próxima dos ensaios clínicos para a disfunção sexual. E isso está lá parado, talvez até precise de uma PDP para colocar essa coisa adiante. Enfim, a Funed realmente tem um corpo de excelência, uma história briosa, uma história de glória, mas, como todas as instituições, exige, de tempos em tempo, revisão dos seus papéis estratégicos. Quando nós discutimos a Funed no plano de governo, no início do ciclo de governo passado, em 2002, na campanha ainda, uma das questões que nós tivemos um debate importante foi a questão da Funed. Porque, na época, a Funed estava numa encruzilhada, a questão dos biológicos começava a ser sentido pelo mercado, a despesa do Brasil passa de 16 ou 17 bilhões anuais com importação de biológicos, fora as vacinas, só dos medicamentos por DNA recombinante. E era preciso decidir se a gente ia apostar na Funed se cristalizar como o museu da aspirina ou se a Funed ia ser impulsionada para os medicamentos de alto valor agregado. Foi interessante também notar, deputado Carlos Pimenta, que essa história dos trinta e tantos itens que a Funed produzia para a cesta básica de medicamentos do Estado era um assunto de extremo... Era um assunto muito fácil na retórica de fazer um certo regozijo, como a Funed é importante, produz metade da cesta básica, mas era um assunto extremamente danoso para a sociedade. Por quê? A Funed tinha no seu orçamento, como Fonte 10, não quero entrar muito num detalhe mais árduo de orçamentário, mas Fonte 10 é aquela que vem do recurso do Estado, do Tesouro Estadual. A Funed tinha uma mixaria de recursos da Fonte 10. Na realidade, a Funed era quase autossustentável, porque vendia medicamentos e, antes da 141, a Fonte 60, que é aquela oriunda da produção de serviços, como a FEMI, como a MUMINAS, quando produz serviços, ficava na instituição Funed. Então, ela vendia medicamentos para o Estado, em vez de ter orçamento do Estado. E, com esse dinheiro da produção que incrementava o seu orçamento de Fonte 60, ela se mantinha. Todavia, era um suicídio disfarçado, porque os medicamentos que a Funed produzia, despeito da qualidade, de todo o nosso brilho e heroísmo lá da Funed para produzir tais medicamentos, todos eram commodities, eram medicamentos de patentes de 100 anos, de 50 anos, que qualquer laboratório, obviamente, resguardada a qualidade da Funed, longe de fazer qualquer relação nesse sentido, mas que havia muita disposição no mercado em ofertar para o preço muito mais baixo. E aí houve um momento que se decidiu, até por uma provocação do Ministério Público, à época, de que essas compras, que a Funed, apesar de ser uma autarquia, que explicitasse os seus preços em relação ao mercado. e o ex-secretário, à época, acho que em 2004, 2005, não sei, então ele fez o aviso público quando vai fazer o registro de preços, medicamentos de cesta básica, e botou a Funed para disputar junto esse aviso público. Sabe o que aconteceu? A Funed só tinha preço competitivo em um único medicamento, um único medicamento. Então a sociedade estava financiando a Funed dentro dos preços majorados dessa aquisição pública, ou seja, não fazia sentido a Funed, primeiro, continuar na pré-história, que é na era da farmacologia, quando tudo estratégico do país, valor agregado, depende da era dos biofármacos. E não fazia sentido continuar escondendo que aquela compra que mantinha o financiamento da Funed era um subsídio disfarçado, porque o Estado se obrigava a comprar um medicamento muito mais caro do que da sociedade. Então foi feito, não sei se o Érico já estava no governo, foi feito um realinhamento estratégico, que aí vale até a pena discutir se foi correto, se não foi. Eu tenho total convicção que foi, está pela metade, tem erros, mas foi feito um realinhamento estratégico e dizer, Funed, ponha o foco na biotecnologia. O que nós precisamos é insumos que tenham patente na mão estrangeira, insumos que tenham um alto valor agregado, não só porque, sendo uma empresa pública, ela tem que ter mais sustentabilidade, mas porque essa é a maior dependência que nós temos enquanto sociedade. Não é produzir aspirina, dipirona, não é, é produzir fármacos de valor agregado, que são extorquidos, no termo da venda, são verdadeiras extorsões que o mercado internacional faz em relação ao Brasil. E eu que sou muito crítico ao governo do PT, tenho que dizer também que nessa história o governo Lula teve um papel muito importante. Eu não sei quem estava na ciência e tecnologia à época, ou quem estava na saúde de interface com a ciência e tecnologia, mas foi o governo Lula que normatizou as PDPs. Então, importante, fiquei muito feliz de ouvir, eu tinha escrito aqui, viu, Erick, primeira coisa, PDP versus PPP, são coisas totalmente distintas. O governo percebeu que existia uma margem de negociação com as empresas internacionais, porque a empresa gasta lá bilhões de dólares e envolve um biofármaco. Ela cobra o que quer, produtora única, sem competição. Só que as patentes, pelo direito internacional de comércio, as patentes têm prazo para expirar. E quando vai chegando o próximo prazo de expirar, a indústria começa a ter menos interesse, porque, de fato, ela não vai continuar extorquindo todo mundo, porque ela vai deixar de ser produtora única. Quando vence a patente de um fármaco caro, ou aparece o genérico, ou um similar, porque já quebrou a patente. As indústrias no mundo, e foi o input do desenvolvimento da indústria indiana, paquistanesa, argentina, chinesa, vejam só, a China é uma grande potência, tem estação orbital, mas, Paquistão, Argentina e Índia, tem indústrias farmacológicas estatais e de mercado muito mais robustas do que nós. A Argentina produz biofármicos há 20 anos, da mesma forma, o Paquistão. Como é que eles fizeram? Entrando na transferência de tecnologia às vésperas de quebra de patente. Porque a indústria detentora da patente, como sabe que vai perder mercado adiante, o que ela faz? Vai em um órgão público e oferece a transferência de tecnologia, porque, nesse período da transferência, ela ainda vai vender para o governo, ainda vai vender, e ela sabe que, quando ela sair a acabar a patente, ela não tem mais o mercado público. ela, do ponto de vista de fornecimento único, porque vai ter competição. E o governo Lula, uma pena eu não saber o responsável da época, uma pessoa que merece muito a citação histórica, normatizou, então, as PDPs, foram muitas. Infelizmente, onde tem gente, tem risco de desvio, de corrupção, as PDPs também acabaram entrando em vários capítulos nefastos, do ponto de vista das negociações, porque são negociações de grande valor, de muito recurso envolvido. Nós fizemos uma transferência, iniciamos uma transferência que está paralisada, de dois biofármacos importantes, que é a eritropoetina e o interferon. Os dois têm uso corriqueiro no SUS. Eu também vi com muita piada, pessoa do Ministério Público se manifestando no jornal, dizendo que a fábrica era obsoleta. É um negócio tão ridículo, um assunto tão técnico, deve haver um mínimo de preocupação com o que falam, porque diz que a eritropoetina tem abaixado muito o valor da fábrica que era obsoleta, a transferência de tecnologia iniciada no governo passado. Só para você ter uma ideia, deputado Pimenta, a fábrica, uma vez conclusa, eu tenho certeza será conclusa, espero agora com a diligência do Marcelo e da vigilância do sindicato, pode ser conclusa, a fábrica de biológicos, eu estou dizendo, ela produz eritropoetina ou qualquer outra molécula para o DNA recombinante. E o processo de transferência de tecnologia não é para fazer esse ou aquele medicamento, é para deter a capacidade de processar moléculas para o DNA recombinante. E foi feita uma transferência com o Instituto da ONU, ligado à ONU, o ICGEB na Itália, os servidores, um marcado em posição, ou servidores da Funed foram para a Itália, foram treinados, conseguiram fazer a molécula em bancada e o processo fabril está interrompido porque a fábrica está cheia de problemas lá. Então, vejam só, antes das PDPs, Minas iniciou uma transferência de tecnologia, botou uma fábrica que parece estar muito enrolada a obra, botou uma fábrica de pé, deve estar 90% ou 95% conclusa, precisa acabar essa fábrica, já custou na hora de 100 milhões de reais, bancou a detenção do processo por uma merreca de 20 milhões de reais, o fez através de convênios, isso é uma crítica muito grande, um convênio com a Fundação Biorrio, mas, enfim, foi uma inovação à época, exatamente para dar o start nessa iniciativa da transferência de tecnologia. E aí o governo do PT abriu várias negociações internacionais e várias PDPs se instalaram no país. E eu queria dizer que a Fiocruz, que é uma entidade federal que era gerida pelo PT, o Butantan, que é uma entidade estadual gerida à época pelo governo tucano, o Lafem, todos esses laboratórios oficiais entraram nas PDPs e passaram a produzir fármacos estratégicos para o país. E, no meio disso, acho que é Novartis, não sei qual que é a indústria, resolveu fazer a transferência de tecnologia no Brasil da vacina da meningite, porque nós comprávamos e nós, em Minas, queríamos colocar no calendário vacinal a vacina da meningite, que é um biológico, mas é vacina. E essa empresa, que eu fico inseguro se é a Novartis ou não, ela rodou o Brasil e, em função do projeto da fábrica de biológicos, ela viu na Funed a possibilidade dessa transferência. Hoje, hoje, dados grosseiros, essa transferência já rendeu, monetariamente, para o governo de Minas, mais de 800 milhões de reais. Porque, logo depois de a gente assumir que ia fazer a vacina e comprar a vacina no meio dessa transferência para as nossas crianças, o Ministério não teve outro caminho a não ser incorporado também no calendário nacional. E aí, a Funed passou a vender vacina através dessa parceria para todo o Brasil. Esse recurso, infelizmente, não vai mais para a fonte 60, vai para o caixa único do Estado e alimenta aí essa maldição do déficit. Então, eu queria encerrar dizendo, olha, essa é uma belíssima agenda, temos que discutir sem preconceitos, sem aceitar nunca que a ideia de uma transferência de tecnologia, como bem colocou o Erico, seja a privatização da instituição, a sua essência pública, a sua história pública, a garantia da qualidade e a garantia que ela não será um instrumento de extorsão da sociedade com novas moléculas, será garantido se ela for pública, mas nós precisamos, de fato, de mais transferências de tecnologias e produção de mais fármacos estratégicos para a sociedade. Então, vamos discutir, vamos exigir tudo o que tiver de alguma forma com inconformidade em relação à obra, convênio, convênio da BioRio, a BioRio vai ter que devolver parte do recurso, são questões formais, mas o que importa aqui é o norte estratégico. Parabéns ao sindicato que conseguiu ter atenção, que eu, que sou muito envolvido, não tive, nunca imaginei que havia um possível edital de privatização da FUNED. Vamos resguardar o norte estratégico da FUNED como foi no seu passado. Por que a FUNED é o que é? Porque ela desenvolveu um setor estratégico para a sociedade, que é nas vacinas, os soros. A FUNED, hoje o soro parece uma comódita, também não é não, porque poucas produzem, mas a FUNED estava na crista da onda tecnológica há 60 anos atrás, quando começou a produzir os soros. E ela teve esse input todo na sua história pela inovação. E, de novo, nós não podemos querer que a FUNED seja o museu da aspirina. A FUNED tem que ser o lugar da vacina da meningite, da vacina da dengue, como é o Butantan, do desenvolvimento de novas moléculas, de mais registros de patentes, e, principalmente, da aquisição de tecnologias para produzir moléculas por DNA recombinante, que é o que tem de mais caro, hoje, em termos de estratégia de medicamentos. Então, parabéns ao sindicato. Acho que o presidente Carlos Pimenta podia convidar os membros do sindicato, a diretoria da FUNED, que está, ao que parece, em boas mãos. Nós lutamos muito pelo desleixo do Estado de Minas deixar a FUNED um ano e meio sem presidente, com uma empresa interina, que ia para o jornal dizer que não tinha nada a ver com aquilo, que ela não entendia daquilo. Quer dizer, um presidente da FUNED que vai para a imprensa e diz que não sabe da resposta, que não tem nada daquilo, não devia estar lá. Então, felizmente, isso é passado, a FUNED parece estar em boas mãos, o sindicato tem o alinhamento com os interesses sociais, e essa casa também o terá. Vamos construir um grupo de trabalho, podemos fazer, deputado Carlos Pimenta, um grande debate público de dois ou três dias para discutir, chamar o pessoal da Fiocruz, chamar o pessoal do Butantan, chamar o pessoal do Lafem, chamar o pessoal da Alphobe, do sindicato. a Associação dos Laboratórios Públicos Oficiais e fazer um debate dessa questão estratégica. Sempre tem uma premissa público, autonomização, a FUNED não pode continuar se definhando porque o que ela produz fica para o Estado, não fica para ela, então precisamos autonomizar a FUNED, como precisamos autonomizar algumas unidades da FEMIG, autonomia para a FUNED, a FUNED vai discutir como ela tem lucro, como ela estabelece suas carreiras, como ela define seus critérios de média, sem engessamento do Estado e ficando com o recurso para ela reinvestir em mais benefícios para a sociedade e não hoje ela investir para pagar a conta de déficit do Estado no caixa único, que é uma aberração que vem do governo passado, não quero transformar isso em uma questão partidária, é a minha visão de Estado, crítica, que nós estávamos errados também no passado, a FUNED tem que ser da instituição que produz e tem que ser assim na FUNED. Parabéns para o sindicato e todos nessa audiência. Obrigado, Antônio Jorge, eu já, caminhando para o encerramento, eu perguntaria ao Luiz, você quer acrescentar mais alguma coisa, alguma sugestão? Então, nós vamos, já foi aprovado aqui um requerimento para que a gente possa fazer uma visita. Eu entrarei em contato com a presidência, com o Marcelo, com você, para que a gente possa, então, marcar essa visita lá em comum acordo com o sindicato e com os funcionários, fazer uma visita de cortesia, de verificação, de conhecimentos lá na FUNED. Obrigado, Luiz. Perguntaria aí ao Renato e ao Eric, se eles querem falar mais alguma coisa. Mais uma vez, agradecer o agendamento dessa audiência pública e colocar a importância que tem no momento e a gente possa continuar conversando com a Comissão de Saúde, talvez, conforme está sendo proposto pelo nobre deputado Antônio Jorge, da gente ampliar esse debate que nos interessa aprofundar nessa discussão com a presença do Estado, para que a gente possa, inclusive, redefinir esse papel da FUNED e também dar segurança ao seu maior patrimônio, que são os seus funcionários, que estão aí no dia a dia, no exercício da sua função pública, poder trabalhar com tranquilidade e aprimorando cada vez mais o papel desse LACEN, que é o único que nós temos aqui em Minas Gerais. Obrigado, Renato. Então, vamos construir essa agenda, com certeza. Érico. Mais uma vez, agradecer também aos trabalhadores da FUNED. Hoje a gente fez, trouxe pouca gente, mas fizemos uma assembleia local lá com mais de cento e poucos servidores, que apoiaram essa decisão aqui da Assembleia Legislativa, a suspensão da PPP, e estão muito felizes com esse caminho que nós estamos adotando agora. Vamos esperar o convite para fazer essa discussão, inclusive, sobre essas questões que você falou, por que a FUNED produz mais caro? Porque, às vezes, a gente tem que identificar onde que é, porque a forma, às vezes, com que a gente trabalha, a gente acha que achou a solução, não vai mudar o processo, mas o erro continua lá, às vezes, de qualquer forma. Porque, por exemplo, a FUNED tem as maiores dificuldades, ela tem o processo de licitação, a contratação e por concurso público, e isso, ela tem as maiores dificuldades de produção, e aí, se você coloca que ela tem que produzir com o menor preço, é muito perverso, porque ela só tem um cliente também. Então, se ela não produzir para o Estado, ela não produz para ninguém. Então, esse debate precisa ser feito de forma aberta, com toda a representação, para a gente tentar identificar esses problemas e resolver eles lá na origem. Será que é o processo de licitação que é muito complicado? Será que é o processo de contratação que é mais complicado? Será que a gestão, será que esses medicamentos estão sendo mais caros? Será que os preços ali que estão sendo colocados pelo mercado são praticáveis do ponto de vista da qualidade? Então, porque não basta ser, para a FUNED, ela não pode ser menos do que melhor, a excelente. Ela que determina o que é excelente. Então, ela tem que ser excelente. Então, é um pouco diferente esse debate. Eu acho que nós vamos conseguir aprofundar nesses debates que a Assembleia Legislativa chegar com os técnicos da fundação, que dão aula para o pessoal, igual ele colocou, que já tem curso de formação na Itália, tem excelência, tem tudo para ser uma das melhores indústrias farmacêuticas desse país e do mundo. Obrigado. Obrigado, Érico. Vamos construir essa agenda assim. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da rata e se é o trabalho. Obrigado. Com prazer, viu? Ô Luiz, obrigado. Não, 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 não. Obrigado.